Música Você tinha uma caixa de e-mails que você tinha que chegar todo dia e deletar os e-mails que não te interessavam porque você sabia que se algo viesse, se viesse um e-mail importante, você podia não receber. Eventualmente até as próprias fontes ou pessoas que eram personagens para matérias ligavam para a gente e diziam, recebeu e-mail, a gente não tinha recebido porque tinha voltado a caixa de e-mail, tinha ficado lotada. A gente tinha uma capacidade pequena de correio eletrônico. Na época eu acho que a gente dava 100 megabytes para cada usuário. A gente tinha uma dificuldade muito grande de trabalhar com informações que precisassem ser disponibilizadas para uma massa grande de funcionários. Mandavam arquivo anexo com a pauta e distribuía aquele anexo para várias pessoas, as pessoas alteravam e reenviavam o mesmo anexo. A solução estava defasada como um todo, tanto na parte de software quanto na parte de hardware, servidores, a parte toda de spam. Então de tempo em tempo você tinha que pegar alguns arquivos, gravar num CD, disponibilizar mais espaços para você colocar mais informações. Foi fundamental para a gente fazer essa mudança para a Google ou para a nuvem. A gente não conhecia muito do assunto. Nós identificamos realmente os ganhos de produtividade com a ferramenta. Porque quando a gente fala de Google, a gente tende a falar do e-mail. Mas o Google é muito mais do que isso na realidade, porque é o Google Apps. Exploramos um pouco mais o assunto da segurança pela perspectiva de certificação. A gente conversou com a Google, a Google apresentou lá a certificação SAI-70, que é nível 2, que era uma certificação exigida pela nossa empresa de auditoria, nossos auditores externos. Então isso nos deixou bastante confortáveis. Logo quando migraram a ferramenta, eles começaram já a usar o TOC para fazer entrevista. Porque eles conversavam com a pessoa e ficava gravado aquele histórico ali. Então eles usavam aquilo para colocar matéria no jornal. A gente usa a câmera, inclusive, então pode fazer um chat de vídeo para mostrar alguma coisa ou discutir algum problema, apuração de uma matéria. Virou uma ferramenta também de interação entre repórteres e editores. Para o jornalista, a gente está usando bastante também as planilhas dos Google Docs, as planilhas e o compartilhamento de documentos. É muito interessante você poder começar um trabalho, passar um parágrafo para o outro, o outro lá de São Paulo continua. São três, quatro pessoas editando o mesmo documento. Já não existe mais aquilo que a gente fazia anteriormente de ou colocar o documento na rede para que as pessoas conseguissem acessar, obviamente gastando até espaço de rede, ou então pegando o e-mail e passando para várias pessoas com o arquivo adonexado e que cada um fazia a sua modificação e alguém tinha que centralizar depois e alterar tudo. O Google faz um rastreamento muito preciso de quem modificou, o que modificou, qual era o conteúdo que tinha antes, qual é o conteúdo que está disponível agora naquela célula. Também é a capacidade de marcar reuniões com pessoas diferentes, em locais diferentes, usando o Google Calendar. Você abre sua agenda para os outros e ele fica sabendo, ah, eu tenho um buraco, tal hora, o outro tem um buraco, tal hora. Então vamos coordenar isso e encontrar um horário que todos estejam disponíveis. Essa ferramenta de sites, eu consigo ver o que está acontecendo no site sem necessariamente estar conectado na rede da empresa. Então você está enfiado em qualquer buraco, em qualquer situação, você pode mandar na mesma hora um vídeo, mandar um áudio, e isso entrar para o meu e-mail e eu compartilhar isso com o pessoal aqui. Ganha-se com isso agilidade, ganha-se com isso flexibilidade principalmente. Provavelmente a economia é alguma coisa entre um milhão e um milhão e meio por ano. E aí a menina do Google, a menina do Google, eu quero migrar, eu quero migrar, eu quero migrar. E aí a menina do Google, eu quero migrar, eu quero migrar.